Os dois não tem vergonha na cara Sabia que vocês não tem vergonha na cara Porque eu dormi com ela esses dias Calma, respira E tu tava com a minha ontem pai Deixa eu ficar no meio aí É isso que nos faz ser tão unidos A liberdade que ela me deu Eu deixo ele ficar com quem ele quiser Então dá licença Pera aí pô, no momento a gente tá junto Nossa relação Vamos analisar o shape da ela Tá mudando isso aí, levanta ela Tá, eu acho Tá ficando mais gorda E o teu, tu já viu tua barriguinha? Tu já viu tua barriguinha? Porque você não dá mais do lado não, né? Tua barriguinha de cerveja Mas hoje quem vai analisar seu shape é o pai Você vai ser analisador de shape hoje O que você acha de shape? Me responde Qual é a picanha que não tem gordura E qual é o avião que não tem pneu, pô Eita, é por isso que eu amo esse homem Pai, tu tá com a cara de lado, de morto pra quê? Não tá, pô, cheguei ontem viagem Aí voltei, fomos pro Guarujá Cheguei de São Paulo, três horas de viagem É um negócio ruim, aí eu não quero mandar de avião Não para não, porra Não tem uma música, não tem nada O Guaraculti, não tem uma agitação O cara não pode falar Fiquei agoniado Aí cheguei aqui e fui pro Guarujá E do Guarujá voltando pra gravar de novo É, acho que me namorou demais a noite toda E depois vamos pro Guarujá de novo hoje E vai Tá com Deus Eu vou ficar aqui, tá? E é, mas é de quem? A Rafa da 14 E é, tudo isso aí, eu vou também Se tem a chave de lá, ela está Tem que apertar o botão Eu acho que eu vou também, pro Guarujá Eita, tem um quarto pra tu, tá, gato? Pra dormir com você? É, frente ao mar E o Cristiano vai dormir comigo, não? Você quer dormir comigo, não? Caraca, só jogou a bola, hein? Mas porque eu tô uma insônia terrível, pera aí Ele tá me perguntando A mulher de amigo meu, você tá ligado, não é, parceiro? Acabou de falar que não tem compromisso, cara Escuta, eu tô, eu tô me interrogando aqui, pô É, querido mozinho, se eu chegar na gata Você não vai ficar com raiva de mim Que momento eu falo? Falou comigo também É, eu não queria falar, falou Eu disse, aí eu falei, porra, fica... Ela disse, porra, fica à vontade Porque é bom é pra se compartilhar Mulher de amigo meu é igual a miojo Eu como uma vez na semana Eu quero saber de um selinho, pô Eu quero ver a tua maldade Hã? Um selinho Aqui, pai, aqui ela não me convence a nada Aqui Ela não me convence a nada aqui Ai, não convence a nada Olha como Deus é bom Aqui Amigo, do céu, você me bota em cada... Não tem que sumir não, eu Olha a cara de cremosinho, irmão Você tá vendo que meu irmão tá aqui, tá ligado? Pega o vá aí, pega o vá, pode analisar Não me convence a nada aqui, Pilate Fique de boa aqui, ó Não me convence a nada Não me convence a nada, a gente vai passar duas horas sozinho, trancado Em algum lugar eu não vou fazer nada com você Duvido Eu também duvido Que boca gostosa Porque você não viu Deve ser grande de baixo também, né? Não, eu tô falando do meu joelho O meu joelho é a parte especial do meu corpo Deve ser gracinha Escreve meu joelho Ah, vai, me mete Caralho Tô feio, mas tô presente, caralho Ah, rapaz A questão é, pai Ah, qual a questão? Gostou da manção marona? Sério? Mudou, agregou alguma coisa na sua vida profissional? O estilo que a gente grava aqui? A minha própria ensinar agregou muito Inclusive a gente vai juntar, viu? Vai juntar as coisas Mas a questão é o seguinte Se eu for lá pra sua cidade Contra as moedas lá no aeroporto me esperando Você quer mulher ou você quer trabalho? Chega lá, me deixa eu Eu não tenho que trabalhar, fudendo, pô Se vocês chegarem lá, vão buscar no aeroporto de limousine Limousine e champanhe Aquela agonia, você... Eu acho que quando ele bordo ver Vou buscar de limousine É porque ela tá muito perto de mim, viada Eu nunca fiquei com baiana, não Eu nunca fiquei com baiana Pra tudo tem a primeira vez, sabe? Pigmeu! Não! Chama o pigmeu A gente pigmeu na cama gostosa A barriga aparecendo, eu caso com o cartarão Mas eu quero você É por causa do vídeo, gente Isso aqui é tudo gravação Você parou de gravar Não é, pô Já comentou comigo sobre tudo Já falou, pô Já comentou, disse Você é aquele seu amigo triste, é uma delícia Ela tava em cima de mim, ela tava transando, pô Foi mesmo, pô Eu sou Toma Verde Você conhece aquele Cristian Bell Aí eu disse, eu for ver Você é? É Não sei, tô aqui, tô aqui Agora se você pegar ela aí, será que ela sentiu? Hein? É o que, pô? Meu Deus Tu bebeu, foi, tu rolo? Isso é o efeito do creme Isso, mano, fica Tá chorando, gente Acho que ele pulou, tá bom? Ele chorou, né? Ele chorou, né? Essa bagunha da bomba foi de São Paulo E pira um cabaço, né, pô Me dê aí o que você me mandou, segura O que foi? Dono, vai lá com o gato em terra, pô Tá chorando É o carro do pé da princesa, pô É não, pô É outra coisa Outra coisa Eu tô com a gata aqui, pô Fica suave Meu pé ali tá tão sujo Tá tão sujo Passa nem pra você colocar o pé Nossa, quatrocentos de bebê ali Olha Olha aí, brinco, tá chorando Olha ali Tem mais que a chamada do gordura É? Tá melhor Por quê? É o pé da princesa, é Tá bonita hoje, pô Fez o cabelo lá Elogia a mulher, pô Olha a unha mais bonita, olha isso aí É horrorosa Não, pô Não, pô Não, pô Não, pô Não, pô Caraca, eu dei risada Sem parar Quase em gato, pô Nem você tomar uma fã Também você rita desse jeito A bagua de São Paulo É diferente Vem cá, me dá sua mão Você que trabalha com esmeriza Eu voltei do nordeste ontem, meu filho Esmeriza? Esmeriza? Eu voltei do nordeste ontem Não fiz a unha ainda, né? Mas não é por causa da senhora Que vai apagar a sua beleza Vixe Ele fala bonito O pé também tá acabando Mas a questão é o seguinte Vamos voltar pra cá Ele tá lá, pô Chegou beijando ali Amizade é tudo Você já viu aquela música de Tiaguinho? Amizade é tudo Amizade é tudo Nada em troca desse Nem precisa ter ciúme Oxe, não precisa ter ciúme não Amizade é tudo Amizade é tudo Meu Deus Você gosta de amizade colorida? Oxe, eu adoro amizade colorida O anão Você falou que aqui não pode se envolver com ninguém, né? Ele quebrou todas as regras Esqueça Mano, eu fiz um puteiro lá em cima da rádio Ele falou que gostou de amizade colorida Então pinta com o meu pinto, pô Pai, tu tá com cara de bêbado Pós-Jungolê, velho Sofrido do caralho, né, pô Eu vim comer alguma coisa hoje Seis horas da noite, pô Primeira vez Namorou demais Não Isso não empada do comer, entendeu? Você viu o pescoço dele aqui? O patrão Não, quebrou, tá com um chupão Eu me esqueço Eu espero que o clíster demore mais tempo do que o cremozinho Quanto tempo é que o cremozinho demora? Não, aí, aí, aí Chico com o meu outro Aí você pode ter certeza que não vai durar, pô É? É porque é um exemplo, cara de pau duro Que boa Ela vai te ver na calcinha Já vai na metade da ejaculação Sobe em cima, Lins Amor, amor Ela faz o que cremozinho? Amor Ei, pai Chega aí, pai O que você acha? Pai, é o seguinte Tô sentindo que você vai ter que ficar por aqui Porque, olha pro lado Dê a benção à sua mãe Benção à minha mãe Já? Já Benção à manhinha Benção à manhinha, pig E outra coisa Papai não tem ciúme de mamãe Mãe é bonita Abraça sua mãe Ai, meu filho, é Vai matar a senhora Meu Deus E ali é sua madrinha Dê um beijo em sua madrinha Não tem ciúme de minha madrinha não Não tem ciúme não Abraça Vai matar esses caras, rapaz E aqui é seu padrinho Porra nenhuma é meu Porra nenhuma é meu Vem cá O que, rapaz? Ei Calma, calma, pai Tô feio, porém Diz Manda pão, manda papo Tô feio, mas tô assim, ó Presente Eu acho Que eu topo um homenagem Que o Fris tem porra Você topa o quê? Que porra é essa, Daniela? Onde que vê essa menina aí, pai? Vem no colher Eu vou dar na mãe, mãe Olha a cara de cremosinho Isso é do inferno A profundeza do inferno O satanás mandou o limão do inferno Que não aguentou E amanhã pode dormir mais o filhinho Ei, quando eu olho Ei, quando eu olho pra ele Quando eu olho pra ele, pô Só lembra daquele filme Pequenino, pô Todinho Vacila pra tu ver, pô Já é, pô Já pode, já pode Contar com o meu Já foi Vem caminhar mais um pra conta aí Mais um golpe Quantos? Não sou o quê? Não, calma, calma É, calma Eu não quero mais que você fale Dele que você não toque mais no meu amigo Porque é uma mulher de respeito Vamos lá Uma pergunta aqui, pai Pergunta pra tu Uma mulher de respeito, né? Uma mulher de respeito Quantos? Ok Quantos parada, já? Quanto? Quanto você acha? Chuta, tu Eu vou falar um número Vai, fala um quando eu quiser Mais ou menos 130 130, pô 130 foi eu Então, mas é Mas aí é Eu acho que ela já transou com uns mil e quinhentos É, muito Pinta pra ela Tá olhando pra ela não Pergunta Ah, não vem cá rapidinho Por favor Não, vem cá as besteiras dele Não, mas teu grupo Não, você que vem que suas ideias Tô, eu vou apontar a câmera pra mim Tá gravado Olha, Cris Chegou como ela é, pô Porra, vai resolver essa parada aí E aí, pirrinho E aí, pirrinho Resolva a sua parada Queira, meu Deus Meu amor, tu chegou Ih, pai, lascou o pato aí, pirrinho O cara chegou xeipado aí, pô Amor, eu desculpei Porque muitos homens, sabe? Não, não, foi isso Mas a pergunta Resumo, resumo Eu cheguei aqui, teu grupo Tô com a câmera na minha cara E falou Pirrinho, quantos homens Você acha que a rana já transou? Nossa Olha, de 130 De 130 foi só na semana santa Eu apostei que foi dois mil e quinhentos Ai, acho que foi Não, foi dessa não Não, você acha? Não, sem brincar Não, de toda a carreira Sem brincar De toda a carreira E lá pra cá Eu acho que foi uns dez mil Ô, Beto Poxa, do nada, né, Beto? É, do nada Não, eu falei Desde o dia que você pegou Seu cavalo até hoje Dez mil Só com 130 Olha que bicho imaturo Muito imaturo 130 atrasou eu, pô Aí ela falou Que já saiu com dez mil pessoas Quê? Você Dez mil Dez mil, pai? Dez mil Quero o quê? Aí ela sumiu aqui Amanhã já vai sair no canal do Regis Dinheiro? Aí ela sou admira E ter transado com mais de dez mil homens Mais de dez mil pessoas? Você vai ser o dez mil e um Você jura pela sua mãe morta? Não dá pra contar, Beto Não dá pra contar uma média, pô Uma média? Uma média, mano E você? Já passou de vinte e cinco? Eu já transei com umas cento e poucas mulheres Cento e poucas Pai, mas depois da mansão Tripli quadro Não Antes da mansão era duas Desde o dia que eu tirei o cavalo É, antes da mansão eu era virgem Não era, amor? Não sei Vamos que eu trazei com você A herla que me fez conhecer uma fantasia sexual Mais ou menos, né, amor? Porque também assim não dá pra conhecer nada Ah, não Pra mim é muito Não, não dá Pra você não deve ser nunca Não me faz nem gozar Eita, porra, pai Aí é foda, né? Porra Pai, vamos embora lá que tá assunto de casal Vamos embora todo mundo Deixar a sala Porque eles têm muita coisa pra resolver É, vamos embora, pai Deixa eles dois aí Porque envolveu o gosto de mulher Pra nós pôs Porque tipo assim Eu tava esperando a minha oportunidade, véi Você vai Não, mas eu vou ficar com você, né, bebê? Você vai ficar comigo? Amado, agora também já não quero mais, entendeu? Escuta, dá uma atenção O cara veio de longe Entendeu? Ele vai ter que ir embora, entendeu? Eu tô aqui na hora que você precisar, entendeu? Se você tivesse ninguém Meu irmãozinho, vem cá Não, mas também Eu sou tipo